Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Valdanir, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele, galera! Quem tá te dando esse trem, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra minha amiga Valdanir, palmas pro Rafael, pra Luana, pra Mani e pra Lana! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Meu amigo, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha aí de verdade, é de coração. Vai zoar até a minha chapinha, tá vendo? Tô muito feliz de verdade de estar aqui, porque quando o seu amor me chamou pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei da parte da tua família, foi em compartilhar esse presente com os teus amigos e com os teus familiares. Eu sempre costumo dizer o seguinte, meu amigo, esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe, é o homem. Não é qualquer pai que recebe, é o pai. Esse tipo de homenagem, meu amigo, um homem pra receber, só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Esse tipo de homenagem, só realmente uma pessoa que sabe educar os seus filhos, tem o privilégio de receber. Essas pessoas que estão aqui, elas estão aqui não por aquilo que você tem, mas pela pessoa e pelo homem que você é. Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E eu não ia falar, mas eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e dar um depoimento pessoal. Eu tô me escondendo da chuva, tem uma churrasqueira atrás de mim, tá esquentando minha bunda. Então, eu acho que eu vou mudar de posição. Ficou melhor. Melhor, né, Avelândia? Mas antes de começar essa homenagem, eu queria começar com uma beijoca de novela. Então, meu amigo Avelândia, cadê o beijinho? Cabriche aí. Uma salva de palmas, galera! É pra dar um selinho, não é um sedé. Amiga, vai só um pouquinho pra lá, senão eu vou filmar só a marca Adidas no vídeo, assim, ó. Vai ficar o vídeo inteiro assim, Adidas. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, porque uma das coisas mais legais do meu trabalho é quando eu consigo... É quando eu consigo fazer do meu ambiente de trabalho e ter os meus amigos, clientes que se transformaram em meus amigos. Então, eu tô muito feliz de verdade de estar aqui. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho de toda a sua família e de todos os seus amigos. Neste dia tão especial, em que se comemora o seu aniversário, nós não poderíamos deixar passar em branco. Pois hoje, você completa mais um ano de vida. Que neste dia, e tantos outros, você jamais se acovarde diante dos problemas que a vida lhe apresentar. Saiba que nós, lhe consideramos a pessoa mais importante em nosso meio. E desde que lhe conhecemos, percebemos que quando você está longe, sentimos muito a sua falta. E esperamos que você também esteja contente em estar conosco. Que hoje e sempre, você possa continuar sendo essa pessoa querida por todos. Que transmite a paz em seu falar e o amor em seu agir. E nós achamos que é por isso que a amizade é um presente, cujo valor não pode ser calculado, a não ser pelo coração. Nós lhe desejamos um feliz aniversário. Essa é uma mensagem de todos os seus amigos e familiares. Uma salva de palmas, galera! E agora eu tenho um recadinho dos seus filhos e do seu amor pra você. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver, um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus, num oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez. Você achou que o seu aniversário seria uma data comum? Você achou que nós não iríamos fazer nada pra você? No teu sorriso já quero viver. Você acha que iríamos esquecer de você? É claro que não. A nossa vontade é esta. Gritar pro mundo o quanto você é importante e especial em nossa vida. Afinal, um homem especial merece uma homenagem especial. Como diz a canção, foi Deus, foi Deus que realmente trouxe você. Trouxe você pra minha vida. Trouxe você pra nossa história. Foi com você que eu estou construindo a nossa família. Você não faz ideia de como você é importante e especial pra mim. Um homem que me ama com as minhas qualidades e com os meus efeitos. Porque você não faz ideia da importância que você tem na minha vida. Você e os nossos filhos é tudo o que Deus me deu de mais precioso. E eu agradeço a Deus por ter a certeza que o aniversário é seu. Mas que o presente é meu. Ser você fazendo parte da minha vida e da minha história. Amo você e acredite. Vou fazer o possível e o impossível pra te fazer sempre muito, muito feliz. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas, galera! Galerinha, eu só ia pedir uma gentileza. Eu tô vendo que vocês estão filmando também, mas eu preciso que vocês priorizem a minha filmagem. Então eu queria que vocês não ficassem na frente da gente aqui, beleza? Filma de lado aí pra vocês não atrapalharem a gente aí. Por favor. Tá chovendo pra caramba. Essa chuva vai atrapalhar? É porque vocês estão guardados, protegidos aí, né? Brincadeira. Não tava combinado, né, amiga? Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, meu nome é fofoqueiro, eu vou falar. Seu amor, quando me chamam pra te dar esse presente em nome de todos os seus filhos, ela falou assim, Nelson, não me chamam pra falar no microfone que eu morro de vergonha. E eu vou fazer um jeito da sua mulher agora ficar sem vergonha. Vem cá, meu amigo, é verdade. Fica aqui do meu ladinho. Cadê os filhos? Vem cá, tudo pertinho aqui. Fica aqui do ladinho. Vem cá do ladinho. Isso. Fica aqui de pontinha. Eu acho que chamando todo mundo, um inspira o outro, né, amiga? Então eu vou dar uma dica pra vocês. Olhem pra esse presente que Deus deu pra vocês e falem o que vem do coração. Vou dar uma força pra vocês. Quer ver? Uma salva de palmas, galera! Bom, todo mundo aqui sabe a importância que ele tem na minha vida. Ele me deu esses filhos lindos, essa família que eu amo muito. Ele é um ótimo marido, um ótimo amigo, companheiro, já todas as horas. Viva o trago de nós. Eu te amo. Bom, eu acho que dessa vez eu tô um pouco mais preparada pra falar alguma coisa. Embora esteja tremendo ainda. Eu sempre achei que é besteira a gente ter vergonha de falar sobre os nossos sentimentos pros nossos pais, porque é o único amor verdadeiro é só da nossa família. E eu nunca tive vergonha de falar pro meu pai o quanto eu amo ele. Eu queria agradecer pro senhor, tudo o que o senhor faz pela nossa família. Eu te amo muito, 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 muito. E eu prefiro falar isso olhando nos seus olhos do que tendo que pobecar o peixinho na face, etc. E eu sempre tá. Te amo, pai. Pra mim é muito difícil, pai, começar. Porque o Senhor É tudo de bom O Senhor dá pra gente respeito, amor, carinho E nem tem por onde começar Quando eu tô falando Senhor O Senhor sempre Respeitou a gente Amou a gente Sempre cuidou da gente Protegeu E por isso eu te amo muito, Pai Muito, muito, muito Mais de 5 minutos Parabéns, Pai Eu acho que o Senhor já sabe De tudo isso que a gente tá falando hoje O Senhor sabe que o Senhor Pra gente é o melhor Pai do mundo Que o Senhor é muito especial E que a gente te admira muito E não importa se tiver de fazer 10 mil loucuras de amor pro Senhor A gente vai fazer Porque o Senhor merece Que esse sentimento seja exposto E que seja mostrado pra todo mundo Tem que ser falado pra todo mundo ouvir Tem que ser falado todos os dias Eu te admiro muito Eu te respeito muito Pra mim O Senhor é um exemplo a ter seguido E eu tenho muito orgulho De te chamar de Pai Eu te amo muito Eu queria que tivesse um amigo agora aqui Um amigo, um parente Alguém representando a galera aqui Quem vem? Tem que vir pelo menos um aqui Então vem cá Vem os dois aqui Fica aqui do meu ladinho Fica do ladinho também Pra você não ficar de costas Então eu vou somar você de costas Isso, o juro tá lá Uma salva de palmas galera Eu algum tempo atrás Vim pra cá Tive o prazer de conhecer Esse grande homem Grande amigo Ele já viu Muitas coisas minhas Mas eu tenho o orgulho De ser amigo desse homem Porque esse cara Nunca me deixou na pior Sempre me deu Falou que eu vou Nas horas ruins Ele deu apoio Que ele é um grande homem É um grande pai de família E é um grande exemplo E eu tenho o orgulho De ser amigo dele Meu amigo Padre Ninho Muito parabéns Muito obrigado Por ser meu amigo Tá bom? Pode bater a bola Se merece Eu sempre costumo dizer Que Deus escolhe a família Pra gente Os amigos são a família Que nós temos O privilégio Parabéns de verdade Meu amigo Parabéns 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 pra você Muitos anos de vida Muitos sujeitos Muitos amigos Que você tem Muita amizade E eu tenho pra te falar Todo mundo que tá aqui Gosta de você Todo mundo É verdade Aquele que não Gostar de você Pode botar no coração Que é aquele jeito E você é uma pessoa Que não magoa Não atrasa Que não faz mal a ninguém Aliás Apenas Só ajuda Que você Estende o coração de mãe Que Deus te abençoe E parabéns E parabéns Muitos anos de vida Amém Uma palma Uma palma de palma Uma palma de palma A palma daquele Ó Vou contratar Você viu Uma palma de palma Manda bem É Caramba Pegou minha vaga Valdemir Eu queria que você Ficasse bem no meio Aqui da tua família Eu também no meio Quero que vocês Peça abraçadinha A família toda Acho que você Meu amigo Tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano Pode ter O carinho O respeito O amor Da sua família Uma mulher Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Porque as vezes Muita gente Olha esse tipo De homenagem Valdemir E pensa assim Ai meu Deus Isso ai é o maior mico Deus me livre de receber Eu sempre costumo dizer Que mico É relacionamento falido Mico É não ter ninguém Pra amar Mico É você ter filhos E esses filhos Terem vergonha Do pai E da mãe Que tem E você Meu amigo É tudo o contrário Você tem o privilégio De ter amigos Que gostam de você Por você Uma mulher Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Filhos Que tem você Como referência De como homem Como pessoa Como ser humano E eu vou falar uma coisa Pra você de coração Eu vou até Quebrar o protocolo Da sua homenagem Dar um depoimento pessoal Eu sempre digo Que quando o cliente Faz a primeira loucura Com a gente É o meu cliente Depois da primeira Acaba se tornando Meu amigo Eu tenho muito orgulho De ter você E a tua família Fazendo parte da minha vida Da história Da minha empresa Porque Eu procuro espelhar muito E eu tenho o privilégio De aprender Com os erros Dos outros E olhar Casais Como referência E levar isso Pra minha vida Porque as pessoas Acham que hoje Casamento É uma instituição Falida E só pensa assim Quem casou De forma errada Só pensa assim Quem realmente Não sabe o que é amor Porque quanto maior O tempo Melhor é a relação Melhor é a intimidade Melhor é o comprometimento Melhor é você compartilhar Uma mulher Pra ficar em moleza Uma mulher Pra você compartilhar Suas vitórias Suas derrotas Te dar a mão Quando você tá caindo Enxugar tuas lágrimas Quando você precisa Isso é raro Isso é privilégio E é privilégio De poucos homens E você tem esse privilégio Eu tô muito Muito feliz E muito honrado De verdade De tá fazendo parte Desse momento Tão especial E a sua loucura De amor É uma loucura Tão abençoada Meu amigo Que tá uma draga Danada De espira Seca em São Paulo E na tua loucura De amor Tá garoando Isso é bênção Isso é bênção De Deus Tô muito feliz E eu queria que você Agradecesse o carinho Dessa galera E eu vou ter que falar Gente Vocês que vão ver esse vídeo Vocês não sabem O cheiro delicioso Que tá aqui Tá ou não tá gente? Tá Então Uma salva de palmas Para o nosso amém De agrado Oi gente De novo eu aqui Caindo no mesmo Hoje eu tô mais Suado Só um pouquinho Emoçado Sempre bate forte Me ajudem Me ajudem Sorril Não chore Obrigado pessoal Vocês são meus amores Tudo que eu tenho na vida Eu posso Toda minha capacidade Eu dedico a vocês A minha vida Eu sou assim Uma pessoa Meio Difícil né De ser entendida Em alguns pontos É claro Mas É assim que eu sou Eu acho que vocês Me respeitam assim Também admiro muito Vocês Obrigado Não precisava de tanto Meus colegas Amigo Todo mundo aqui presente Um abraço forte Se sintam todos Abraçados Por essa família E que Deus abençoe Todo mundo Um abração Forte Meu coração Você merece Eu queria que você ficasse Bem no meio da tua família De novo Queria pedir pra galera Que tá aqui Junta mais aqui também Pra mim filmar vocês De frente Que eu preciso Eu preciso da participação De vocês agora aqui Que é fundamental Galera Quem souber Solta a voz E canta Mas canta bem Como é que você Comcê Mas canta bem É só 실패 Algum BCo Sân B Sân Sân U Sân Na V Sân Câ Detective E reprovado é Nibaba! Nibaba sabe que é! É PIC! 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 Galera! Vamos cumprimentar o hotelinho pessoal! Pode lá! Pode a você! É o seu mar e dançar! Vamos desejar os amigos receber, Um vencedor só com o coração, Que a sua vida seja sempre dança e emoção! Bate, bate, palma que é a hora de dançar, Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia e o dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vê de mim É briga, é briga, é briga, é briga, é briga, é briga, é hora, é hora, é hora, é hora Rádio! Ah, hoje vai ser uma festa, o bolo em Paraná, o bolo em Paraná É o seu aniversário, vamos festejar, os amigos receber E felicitados, o sabor do coração, tanto a vida seja sempre campeão Bate, bate, fala, é hora de tocar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia e o dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vê de mim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia e o dia mais feliz Parabéns, 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 cante novamente que a gente vê de mim Parabéns, 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 cante novamente que a gente vê de mim Quando eu falei pra você que a primeira loucura é cliente, a segunda é amiga, eu falei a mais pura verdade Eu vou te dar um presente meu pra você Você gosta de tomar uma caipirinha, os amigos gostam Gostam? Então eu vou te dar um presentinho meu pra você que eu espero que você goste É de coração Deixa eu mostrar a marca aqui, dá um close aqui Não sei se você já tomou, mas de verdade é de coração meu amigo, você sabe que é de verdade Na bunda Segura pra você Essa é pros amigos Essa é pros amigos que estão lá Agora galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família galera Junta aí galera, bora aí Chega mais Parabéns meu amigo por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem Valeu galera Parabéns Valdemir, obrigado Valdemir, de verdade Estou muito feliz, de verdade, muito honrado de participar desse momento tão especial Parabéns pela família Minha amiga Verlândia, obrigado de verdade pelo carinho Parabéns pela família, você tem uma família extremamente abençoada E eu estou muito honrado de participar de um pedacinho de um momento tão feliz da tua família Parabéns por conhecer esse grande cara e ter esse grande homem envolvido parte da tua vida Opa Eu não me mostro tanto Merece, 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 merece Vamos lá galera, é só pessoal Eu não me mostro tanto